hello people como estão vocês espero que bem o vídeo de hoje é sobre scab hair scab hair que foi um pedido no comentário de alguns de meus vídeos já faz um tempo que eu falasse sobre isso eu nunca tive scab hair então eu não sei não sabia na verdade muito sobre o assunto por isso eu demorei para trazer o vídeo eu queria pesquisar saber bem ter uma coisa realmente consistente para passar para vocês esse meu vídeo é quase que em totalidade baseado no vídeo da tamir esmaia ela fala muito bem sobre o que é scab hair possíveis causas e tratamentos então assim se o meu vídeo ficar faltando informações para vocês passem no vídeo dela que com certeza é mais completo e eu já peço para vocês o like deixa um like pra mim porque eu trouxe essa dica da tamir esmaia para vocês então em gratidão me deixa um like aí também e quem não é inscrito no canal se inscreva porque é um canal bem diversificado tem vários temas e com certeza um deles vai te agradar bom scab hair eu não sabia é referente a um cabelo de escama um cabelo escamoso eu pensava antes de eu fazer a pesquisa que scab hair era uma parte do seu cabelo que estava ressecada mas não o scab hair ele nasce assim nessa textura diferente ele vem desde a raiz ele já nasce nessa textura completamente diferente do restante do cabelo e ele é um cabelo que não é liso não é ondulado não é crespo não é cachado ele é uma textura bem difícil e bem diferente do restante do cabelo da pessoa isso me fez lembrar da síndrome do cabelo rebelde sim gente existe essa síndrome eu achei esse nome até engraçado eu descobri sobre essa síndrome lá no kawaii eu estou no kawaii e se vocês quiserem me seguir lá tem o meu link aqui se vocês baixarem pelo meu link vocês estarão me ajudando lá eu vi um vídeo sobre essa síndrome do cabelo indomado que é o seguinte a síndrome do cabelo indomado o nosso cabelo normal ele é cilíndrico né o fio do cabelo tem formato cilíndrico já o cabelo da pessoa que tem a síndrome do cabelo indomado ele não é cilíndrico ele é meio que pontudo assim sei lá hexágono triângulo não sei ele não tem a forma cilíndrica e isso faz ele ter uma textura no toque assim e também na na forma dele muito diferente ele aparenta ser um cabelo mais grosso eu vou tentar procurar imagens de pessoas que tenham essa síndrome mas ali no vídeo mostrava penteando o cabelo de um gurizinho e parecia até que era meio desconfortável pro gurizinho ter o cabelo escovado e é um cabelo assim bem fofo sabe não é como um cabelo volumoso é um cabelo fofo então o scab hair me fez lembrar muito desse cabelo da síndrome do cabelo indomado é engraçado desculpe pra quem pensa síndrome estar rindo mas eu achei eu achei engraçado o nome da síndrome me desculpa gente eu não devia voltando ao scab hair tem dois casos o caso genético que a pessoa já nasce com scab hair com predisposição para ter o scab hair e daí o tratamento é um pouquinho mais complicado e também tem o outro caso que é quando o scab hair aparece depois da transição capilar ou durante a transição capilar isso também me surpreendeu bastante porque tu tá fazendo a transição pra aliviar o teu cabelo das agressões químicas e logo quando ele tá num período de não agressão aparece um o scab hair então lembrando vocês que o scab hair ele já nasce da desse jeito nessa textura estranha diferenciada por que que isso acontece quando tu fazia química no teu cabelo tanto descoloração quanto alisamento seja lá a química que tu fazia tu aplicava na raiz tem aquela história de aplique a química um dedo de distância da raiz é por causa disso só tem um porquê mas ninguém faz isso eu particularmente nunca fiz toda vez que eu descolorei meu cabelo no couro cabeludo porque se meu cabelo é muito escuro se eu dou a distância de um dedo fica aquele cabelo platinado e um dedo de cabelo escuro horrível não tem como a gente põe a maioria de nós põe realmente direto no couro cabeludo eu estou explicando dessa forma mas a única química que eu sempre fiz nos meus cabelos é descoloração e tintura eu nunca alisei os meus cabelos eu nunca fiz progressivo ou qualquer tratamento de botox essas coisas que prometem um alinhamento alisamento dos fios eu nunca fiz justamente por sempre viver descolorindo eu sempre tive medo bom quando tu aplica e aplicava a química direto na raiz às vezes por anos que é o meu caso por anos acabou que tu feriu machucou danificou o folículo capilar o folículo do fio por isso o escabe hair aparece normalmente geralmente em regiões da cabeça aonde o fio era mais difícil de alisar então ai aqui na frente então aparece o escabe hair ai o cabelo da nuca era mais difícil de alisar então caprichava mais ali na raiz e tal colocava mais química é ali que vai aparecer o escabe hair como ele já nasce nessa textura diferenciada não tem um tratamento aonde tu faça no fio que vai resolver tu pode fazer finalizações se é uma transição do alisado pro crespo e tal tu pode fazer finalizações que misturem né misturando esse escabe hair com as mechas normais do teu cabelo porque essas mechas vão ali juntar o escabe hair e vão camuflar ali esse cabelo o tratamento mesmo acontece na raiz porque foi o folículo que foi ferido que foi machucado danificado os tratamentos são óleos vegetais, argilas e tônicos tem toda uma lista de óleos vegetais que eu vou deixar aqui para vocês óleo de coco, monói, amêndoas, são vários que tu pode aplicar direto na raiz do cabelo ali principalmente na parte do escabe hair e fazer massagens com a ponta dos dedos né delicadamente vai fazendo isso e que vai recuperando né não é de um dia para o outro mas com o tempo tu fazendo esses tratamentos tu vai recuperar a saúde desses folículos outro tratamento é com argila a tamiris indica a argila branca argila para cabelos que são mais oleosos e os óleos vegetais para quem tem os cabelos mais secos mas pode fazer o uso de ambos intercalo, gente olha essa ventania intercala entre um e outro e tu vê qual que o teu cabelo responde melhor os tônicos ela também dá uma série ali de tônicos que são bacanas um dos que ela indica é o tônico da força com pimenta da Bio Extratos não conheço, o único tônico que eu já fiz uso e faço muito uso é o tônico de alho da gota dourada e realmente é muito bom para a saúde do couro cabeludo e como eu sempre fiz muita descoloração e tingi muito o cabelo eu sempre agredi mesmo meus fios assim sem dó, gente e por muitos anos eu fico me perguntando como que eu nunca tive esse cabe hair e eu acredito que porque embora eu sempre fiz agressões eu também sempre cuidei eu uso óleo de coco, eu uso o tônico de alho da gota dourada antes de ter toda essa história com óleo de coco, que o óleo de coco virar modinha aqui no Youtube eu já usava o óleo de amêndas e o óleo de amêndas eu aplicava no cabelo, aplicava na raiz então assim mesmo sem saber eu estava tratando do couro cabeludo também então eu acho que assim eu protegi e eu mantive a saúde dos folículos também pode-se usar óleos essenciais o único óleo essencial que eu conheço é o de malaleuca eu conheço, nunca usei eu conheço de pessoas que o usam, comentam e dizem que é muito bom nunca usei óleos essenciais, segundo a Tamires é para ser usado assim com muito cuidado três gotinhas na argila, três gotinhas no óleo vegetal já é mais do que o suficiente para todo o couro cabeludo então assim, óleos essenciais é preciso muita moderação então com cuidado com o couro cabeludo tratamentos de argila, tônico, óleos vegetais xampus menos agressivos tudo isso, todo esse cuidado vai recuperar a saúde destes folículos que estão danificados e assim o cabelo volta a crescer da sua textura natural e aí tu vai cortando ali conforme vai crescendo até eliminar aquele cabelo do Scab Hair então o tratamento tem que ser focado na raiz do cabelo no couro cabeludo e não no cabelo em si no caso de Scab Hair dá para disfarçar, fazer finalizações e tal para enquanto tu tá tratando e esperando o teu cabelo crescer na sua textura natural se vocês ficaram com dúvidas ainda recomendo que passem lá no vídeo da Tamires Tamires Maia Scab Hair vocês vão encontrar o vídeo dela que tem muita, muita informação e ela fala com propriedade eu espero ter ajudado vocês se não com as informações ao menos trazendo a dica de quem tem as informações quentes para este caso mais uma vez eu peço para vocês que não esqueçam meu like se inscrevam aqui no canal fiquem todos com Deus se mantenham saudáveis beijinhos e até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau, tchau.